Caraca, velho, consegui matar, mano Olha o olho dele aí, ó Se eu tivesse ficado filmando mais um pouquinho, rapaziada Caraca, episódio passado Eu finalizei o vídeo porque ele tava demorando me atacar Aí agora ele me atacou, rapaziada Uhul, matei mais um olho, cara Já vou colocar lá no baú O primeiro olho que eu consegui Foi através dos meus Iron Rollens, né Iron Golem, foi quem matou Mataram ele E aí eu fui lá e peguei o olho Eu ainda não sei pra que serve esse olho Minha irmã havia me falado sobre o teletransporte, né Com o olho, né Mas não sei como é que funciona Nem ela sabe direito Eu acho que o olho tá naquele primeiro baú ali, cara Peraí É aqui mesmo Calma aí, eu baixei a música demais Acho que assim tá bom Agora temos dois Dois Não é nem o olho, né Pérola Pérola duende E agora eu vou continuar A desbastar aqui, né rapaziada Estou terminando, ó Só tem mais esse pouquinho aqui, ó Pra me derrubar E aí eu vou começar a construção do pier E é isso aí, galera Valeu pela presença E fui!